Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração para gatos Magnus Super Premium Gatos Castrados Sabor Frango e Arroz A receita de Magnus Super Premium Gatos Castrados e a seleção de seus ingredientes proporcionam alimento com todos os nutrientes essenciais, importantes para a qualidade de vida do seu gato, especialmente, os castrados ou que necessitem de controle calórico. Com ingredientes selecionados com alta palatabilidade, que proporcionam um melhor aproveitamento do alimento, contém vitamina E, C e selênio, antioxidantes que atuam no combate aos radicais livres. Esta receita conta com um exclusivo complexo de ingredientes que promove benefícios para o animal, com ômega 3 e 6, biotina e zincoquelato, importantes nutrientes para a manutenção da pelagem sedosa e brilhante do seu gato, e prebióticos, fibras e extrato de yuca. A combinação destes ingredientes auxilia no equilíbrio da flora intestinal, ajudando na formação de fezes mais firmes e com menos cheiro. Abre o chão de limpa 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 de limpa